E aí autêntico CA, tá estourado hein, me engravida viado E aí Sam, nós tá privado tá ligado, mas manda esse recado pra minha mãe Fala pra ela que logo mais a liberdade vai cantar Oh mãe, eu não vejo a hora desse tormento acabar Tomara que esse mês saia de vez o alvará Avis a família e fala que eu mudei Que as cartas que eles mandam tá fazendo bem Aí de fora faz um favor parceiro Cuida da minha filha que é tudo que eu tenho Ela ainda é pequena pra me visitar Mas me manda notícia de como ela tá Diz pra minha mãe que agradeço por tudo Mesmo eu não merecendo ela me manda ao jumbo Aqui dentro o clima tá meio estranho Papo de que rebelião vai tá chegando Se minha mãe for na igreja ora aí mesmo Manda ela pedir pra Deus meu livramento Diz que a oração dela tá fazendo efeito A gente começa essa edição mostrando que depois de três horas A gente conseguiram controlar uma rebelião, uma rebelião, uma rebelião Tá me mantendo vivo nesse cativeiro Aqui dentro ninguém sai recuperado Faculdade do crime escola do diabo Mas se eu sair já disse que saiu mudado Não mexo mais com arma nem com baseado E eu Eu já estou cansado já tô cheio dessa vida Nunca mais vou dar desgosto pra rainha E quando eu sair nós vai comemorar BJL logo, logo, logo vai cantar E eu E eu, e eu, e eu, e eu Já estou cansado já tô cheio dessa vida Nunca mais vou dar desgosto pra rainha E quando eu sair nós vai comemorar BJL logo, logo vai cantar Tchau Tchau